Nossa, minhas plantinhas estão lindíssimas. Estão super perfumadas. Troll, mas que viadagem. Cala a boca fedelho. Suma daqui. Bem, hora de regar minhas plantinhas bonitinhas. Verdecilha, verdecilha, verdecilha. Ah não, saia já daqui sua zila idiota. Verdecilha gostar de comer plantinhas verdecilha vegetariana. Foda-se. E fique longe das minhas plantinhas e... Verdecilha continuar com fome. Devolva já minhas plantinhas suas zila idiota. Verdecilha... Verdecilha aliviada. Verdecilha entediada. Verdecilha ir embora. Maldita zila idiota, transformou minhas lindas plantinhas em cocô. Eu devia arrumar plantas novas. Ah, foda-se. Estou muito cansado. Vou colocar esse cocô num vaso e regar mesmo. Troll, dá pra você fazer o favor de tirar esse cocô fedorento que você pôs dentro de um vaso no seu quintal? A catinga está indo pra minha casa. Isso é a coisa mais ridícula que eu já vi. Está bem, Josie, mas só se você me dizer como eu faço pra arrumar um foguete pra mandar a verdecilha pro sol. Você não sabe? Foi como eu pensei. E faça o favor de dar uma regada no cocô. Estou muito cansado. Deixante. E aí E aí